Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Iesadol. E no vídeo de hoje, eu vou voltar no assunto do stand que eu comprei na loja Daiso para as minhas bonecas Blight Mead, porque a minha amiga Eliana Rangel deixou no vídeo onde eu mostro esse stand o seguinte comentário. Ela me perguntou se esse stand iria servir para as bonecas Moranguinhos, que são essas aqui, as Moranguinhos da Estrela. Então, eu tirei uma foto, porque eu tenho a Eliana lá no Insta da Iesadol. Tirei uma foto da Moranguinho no stand e mandei para ela ver como que ficaria. Porém, eu tive a seguinte ideia, a partir desse comentário da Eliana, a minha ideia foi a seguinte, vou gravar um vídeo, porque nem todos que me acompanham aqui no canal da Iesadol me seguem lá no Insta da Iesadol. E é uma informação bem legal, é uma dica que eu quero compartilhar com todos vocês. Então, por esse motivo, eu resolvi gravar esse vídeo mostrando como que esse stand vai ficar na boneca Moranguinhos. Embora a Moranguinhos seja uma boneca que ela tem uma autonomia de ficar em pé sozinha, ela não precisa de apoio nenhum, tá vendo? Mas caso você queira um stand para ela, então é o seguinte, Com essa boneca Blight Mid, conforme eu mostrei no vídeo anterior, a gente utiliza... Peraí que a outra está pisando o cabelo dela aqui. A gente utiliza o stand, porque esse stand tem regulagem, tá? Para quem não viu o vídeo anterior, ele tem essas regulagens aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, para a Blight Mid, eu coloquei nesse primeiro aqui, tá? Aí, ó, para a Moranguinhos, a gente vai... Como a Moranguinhos é menor, né? A gente vai colocar ela... Espera aí que está todo mundo pisando no cabelo dessa menina aqui. Então, assim, como a Moranguinhos é menor, né? A gente, se colocar nesse primeiro aqui, vai pegar aqui na cabeça e não vai ficar legal. Então, a gente precisa regular. Esse stand, ele vai servir, com certeza, para diversas mini dolls. Então, é um stand bem legal, né? Eu vou... Peraí, eu vou pegar a laranjinha, porque a laranjinha está com o cabelo preso. E aí, fica mais fácil a visualização para vocês aqui. Então, a gente faz o seguinte. Isso aqui, a gente vai fazer com todas as bonequinhas, né? A gente coloca a bonequinha aqui, para ver a altura onde a gente vai colocar, né? Então, eu acho... Aqui tem um, dois, três, quatro. Eu acho que, de repente, nesse quarto furinho aqui, vamos ver. Vai pegar... Vamos ver onde é que vai bater aqui. Vai pegar aqui na cinturinha dela. Então, a gente vem aqui, abre... Faz assim, para facilitar. Eu acho melhor fazer assim, ó. Já colocar ele assim. E agora aqui a gente arruma. Porque eu fiz a foto para a Eliana ontem à noite. E aí, como eu já tirei ela do estande, eu não sabia em qual furação eu havia colocado. Então, aqui, ó. A gente vai moldando aqui. E aí... Para prender aqui no corpinho dela. E aí, é o seguinte. Para que a moranguinha não fique tão arqueada assim, ó. Nesse aqui, eu acho que a gente pode colocar nesse terceiro aqui, ó. Senão, acho que ela vai ficar muito arqueada. Como eu disse para vocês, eu fiz a foto ontem à noite. Mandei para a Eliana. E como eu desmontei para poder montar aqui no canal, eu agora... Ah, tá. Eu acredito que tenha sido no terceiro. Como eu ia dizendo, eu agora não tinha certeza de qual furinho eu havia colocado. Mas acho que foi aqui, ó. Então, a gente vem aqui, molda ele para facilitar. Agora sim, a gente coloca a bonequinha. E aqui, a gente, então, aperta aqui, ó. Para ela poder ficar em pezinha. Então, gente, olha só. Quanto mais... Aqui, olha. Deixa eu mostrar um detalhe para vocês. Colocando aqui nessa terceira furação, A gente fica aqui na altura da cintura. Se eu colocar aqui na segunda, já vai pegar aqui no pescocinho. Então, é na terceira mesmo. E aí, como a moranguinha tem essa cabeça, o formato dela cresce aqui para trás. Não é uma cabeça aqui reta. Então, a gente tem aqui, ó. Essa dificuldade, a cabeça batendo aqui. Então, ela vai ficar assim, ó. Está nessa posição assim, ó. Meia arcadinha. E aqui de frente, ela fica assim. Agora, se a gente quiser colocar ela mais em pé, Porque aqui ela está meio curvada, está vendo? Se a gente quiser colocar ela mais em pezinha, A gente abre aqui, Ajeita aqui, chega ela mais para frente. E aí, o estande vai pegar só aqui, ó. Na pontinha, está vendo? Então, ó. Aí, dessa forma, ela vai ficar com o corpinho mais retinho. E aqui, olha, o bracinho, a gente consegue abaixar também. Caso a gente queira, está vendo? Ele fica dessa forma aqui. Então, a dúvida da Eliana foi uma dúvida bem legal. Com certeza, pode ser a dúvida de outras pessoas. E, como eu disse para vocês, Por esse motivo, eu achei melhor gravar um vídeo. Porque a foto, como eu disse para vocês, Dá para a gente ver, né? Eu bati uma foto de frente e uma de lado. Coloquei lá no meu Insta, Mas, nem todas as pessoas estão no meu Insta. Então, por esse motivo, Mais uma vez, eu volto a dizer Que eu achei muito interessante Vim compartilhar com vocês Essa dica aqui, ok? Bom, pessoal, eu quero aproveitar a oportunidade E mandar um super beijo para a minha amiga Eliana Rangel. Também quero deixar um beijo Para todos vocês que assistiram a esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!